Se um dia nossos planos derem certo, todo mundo vai te abraçar e tomar do teu champanhe Se um dia der errado, a culpa é só sua E essas notas são suas, fiz meu dinheiro e meu nome nas roupas E não me senti, astronauta, não tenho notas pra chegar na lua Hoje eu me olhe, que tá junto, porque me chamou de senhor e não é covê Só porque o meu dinheiro não estou, precisa a quadrada de apartir, eu sou nem boa Pra subir sempre porque eu quero tudo, a memória continua no mundo Se você falar que a gente não tem talento, você só deve ser fã Sou porra, nunca mesmo teu pobre, mas tá f***o eu não tô, 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 não Puto azul, alfa azul, bala na mente, ouro no pente Se o som é violento, que o grau se ele vai virar um animal Se a dona de casa não possa amar Já falei que o mundo eu vou desbravar Quando eu sigo firme e empilhando eu só sei contar Jovem X tá contando grana dentro do jaguar Eu te disse, meu sonho, então eu vou pra golar Flexi, flexi, foi para na lua 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 A sua estoura foi essa, meu mano, me deixou até do sono Me tinha reino no meu bolso, vai na mim pra meu bando Só pude uns sete anos, um garoto de negócio Já rodei em tudo de pé, agora de batimóvel Mas eu vou matar, até meu bando, uuuu